Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é bem animado com uma notícia Eu vou por silicone Gente, tô muito animada Ai, desculpa a animação, desculpa, desculpa Gente, a irmã aqui vai ter umas tetinhas Ô Glória Não sei se vocês sabem, mas eu não tenho peito, gente E agora eu vou ter um peitinho, tá? Estou bem animada porque vou botar meus peitinhos A cirurgia vai ser no dia 20 Então provavelmente quando vocês verem esse vídeo Eu já vou estar com meus tetinhas lá bem ótimas Tá, gente? Ai, desculpa que eu tô animada Desde sempre eu queria colocar silicone Na verdade assim, não é um sonho Ai, meu sonho Não, gente, sonho... Eu imagino uma coisa maior assim, sabe? Não esses negocinhos de cirurgia Assim porque eu não sou tão complexada, sabe? Gosto... Gostaria muito de ter tetas porque Eu gosto muito desse tipo de blusa Porque ela tampa, né? Hoje eu tô sem sutiã Então se eu mostrar vai ficar parecendo Meio pornô, né? Então... Melhor não Mas quando eu colocar vou mostrar pra vocês O antes e o depois Pra vocês verem se ficou ótimo Né? Espero que fique, né? Assim, espero É... Eu vou fazer O corte aqui é por baixo, né? Do peito, assim E é por cima do músculo Pelo que o médico analisou Ele disse que para mim seria melhor Por cima do músculo do que por baixo Ainda mais que por baixo É o anulucão E aí ele descola o músculo todinho Pra enfiar Não, não Obrigada Obrigada Deixa assim mesmo A cicatriz Fica lá bem pequenininha E fica embaixo Ninguém vê Né? Só se a pessoa olhar de baixo, né? Também Né? Quem vai olhar Então estou bem animada Que agora terei Petinhos Bem alegre Ai, parei Ficou estranho isso, né? Graças a Deus E amém Então, gente Deixa eu contar a minha história A história Tritos Assim, desde que eu era criança Eu sempre tive um pouquinho de bunda E peito Nada Minha prima Tudo com peito lá Bem ótimo Minha prima Menor que eu lá Cinco anos de idade Já tinha peitos Eu, com 30 anos Era uma tauba Né? Uma tauba Então eu pensei Vou botar uns peitinhos, né? Aí fui no médico Não gostei do médico E aí Não Senti confiança E depois disso Uma pessoa Me deu um conselho Porque Ele disse que As na horada dele Lá tinha colocado Também não tinha ficado Muito bom E aí eu vi o preço Que também era uma coisa Assim, né? Não era uma coisa Muito ótima, né? Gente Aí eu tinha umas prioridades Antes de colocar Estes peitinhos, né? Comprei minha Minha penteadeira Aqui foi um pouquinho Cara Outras coisas Que eu tinha que fazer Aqui em casa Então eu tinha prioridades Né? Agora como eu estou Bem zen Só que eu sou uma pessoa Perturbada, gente Quando eu quero uma coisa Eu decido na hora Eu tenho que fazer aquilo E pronto Vai entender Eu queria Porque queria uma câmera G7X Para fazer vlogs 2.500 600 reais Eu queria Juntei o dinheiro Comprei outra Que foi 2.000 E talalá Também E aí Depois Decidi Ah não Não quero mais Vou pôr peitos E eu já tinha gastado Um dinheirão Numa câmera Que nem Ia usar, né? Então Né? A pessoa é bem louca Então eu meio que decidi De última hora Gente Que eu queria Que eu voltei, né? Com essa ideia De querer pôr peitinhos Mas eu sempre quis Desde pequena Sofria meio que um bulezinho, né? E assim Eu sou bem pequenininha Então E minha bunda é grande Então, gente Fica assim uma bunda E uma talba Né? Uma talba Aí não fica legal Porque assim Eu sou magra E eu sou magrinha mesmo Meus bracinhos fininhos e tal E a bunda Ela fica bem acentuada Assim Se você for magrinha E o peito Inexistente Então não fica legal Não fica legal Não fica Então assim Eu tenho uma autoestima legal E tal Mas eu não gosto De usar a blusa aberta Tipo Ó Essa aqui tem um monte de furo Mas assim eu uso Agora aberta Assim com decote Aquele decote da Kim Que vai até o imbigo Não Eu não uso, gente Não uso Tem nenhuma foto Minha com decote Eu acho Se tiver alguma Alguma coisa Que parece que eu tenho Um peito É sutiã Que aperta Assim Porque não tem Gente Juro que Deus Não tem Então É isso Vou deixar vários vídeos Prontos Pra poder Vocês vão ficar sem vídeo Porque quando tiver lá Entrando na faca Vocês vão ficar Cadê os vídeos Irmã Cadê os vídeos Aí eu vou postar Eu vou fazer no período Das minhas férias Então Assim que eu me recuperar Vou poder fazer vários vídeos Que eu vou botar de férias Bem ótima Tá bom Então aguardem E aí Vocês verão Meus peitinhos Na verdade Não vão poder ver Senão o Youtube Vai lá e corta Meu vídeo, né Mas É isso, gente Tô com uma briga Com meu médico Porque eu falei Irmão Pelo amor de Deus Quero um peitinho Em tamanho legal, né Não Chega a ser o da Inês Brasil Que é 900ml, né Mas Uns 300 Falei Pô, pela Sábado de Jesus Quero um peitinho Aí ele disse que vai Tipo Tá uma luta lá Porque ele disse que tem que ser menor Eu falei Ai, gente Eu queria que fosse maior Pelo amor de Deus Eu queria que fosse maior, gente Porque, né Se você vai entrar na faca Entra direito, né Mas é ele que vai decidir, né Vou ter que fazer Uma oração Pra ver se esse homem Muda de ideia Fala assim Irmã Mas não vai ser nada exagerado, gente Calma que Não vou ficar parecendo Inês, né Bem que eu amo Inês Inês é ótima Mas eu não vou Ficar igual ela Mas quando eu colocar Eu vou fazer isso aqui, ó Que é igual ela faz Nos vídeos Mas então Vai ser bem tranquilo Não vai ser nada demais Assim Eu não tenho uma estrutura Pra colocar o peito enorme, né Gente Não vai sair pelos lados, né Porque a pessoa é fininha Eu sou ó Então O peito vai sair pelas costas Não vai Não vai dar certo Então Fiquem desligados, gente Tô muito animada Com essa notícia Se você Quer pôr peitos Então Fique de olho Que eu vou fazer vários vídeos Porque a minha intenção É ajudar Quem quer colocar também Então eu vou fazer Meio que um diário Do silicone Vou tentar filmar Mostrando lá Entrando na faca Brincadeira Não tanto Mas é isso Eu sou bem animada, gente Bem animada E aí depois eu posso fazer Outro vídeo Falando sobre Preços Sobre como escolher médico E tal E é isso, gente Muito obrigada por assistir Estou muito animada E até a próxima Tchau